Música Quando Deus fizer chamada para os santos seus reunir Estaremos lá perante o lindo mar Quando Cristo aqui descer para a glória os conduzir Que feliz reunião teremos lá no lar Que prazer, que glória Quando Cristo enfim os salvos seus buscados Que louvor, que glória Que feliz reunião teremos lá no lar Quando o anjo do Senhor disser que tempo não há mais Que a feliz eternidade começar Que passados para sempre Desta vida as tristezas Que feliz reunião teremos lá no lar Que prazer, que glória Quando Cristo enfim os salvos seus buscados Que louvor, que glória Que feliz reunião teremos lá no lar Que prazer, que glória Que as águas se soarem pela cova da ser fim Anunciando então o ano jubilar Quando o hino da vitória nos cantarmos em festivo Que feliz reunião teremos lá no lar Que prazer, que glória Que prazer, que glória Que prazer, que glória Quando Cristo enfim os salvos seus buscados Que louvor, que glória Que feliz reunião teremos lá no lar A CIDADE NO BRASIL